Nunca se esqueça de sorrir, pois um dia sem sorrir é um dia perdido. Inclua o riso e o bom humor na sua vida. Quando nos tornamos adultos, é muito comum nos transformarmos em pessoas muito sérias, cisudas, carrancundas, só pensam em trabalho, desafios. Isso não é exatamente problema, desde que você não se torne uma pessoa muito amarga. Quando você aprender a rir, os seus problemas, eles irão parar de torturá-lo. Se você se identificou com isso, chegou a hora de reaprender a rir e aproveitar a vida. Junte-se a quem sabe rir. Alguém está rindo? Lembre-se de que a risada é contagiante e junte-se a ela, pois não existe nenhuma razão para compartilhar alegria.